Vamos agora por um giro pelas principais notícias da manhã. O Antagonista E a gente começa esse giro de notícias com a informação de que as equipes técnicas do Congresso Nacional passaram ontem o dia inteiro incertos sobre possíveis cortes no orçamento secreto. O burburinho começou após parlamentares aliados do presidente Jair Bolsonaro apontarem a possibilidade de haver retenção de recursos nas emendas de relator. Mais tarde, a publicação de uma edição extra do Diário Oficial da União reforçou essa hipótese. Alguns interlocutores passaram a acreditar na possibilidade de que os cortes teriam sido em decorrência do apoio que o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu do PT para sua reeleição. Especialistas avaliaram, porém, que para a redução da verba do orçamento secreto precisaria de um projeto de lei do Congresso Nacional, que foi aguardado durante todo o dia, mas não chegou. Ao final da noite de ontem, o Senado informou o cancelamento da sessão prevista para hoje. E a gente segue aguardando. O antagonista vai informar para vocês sempre em primeira mão essa notícia logo mais. E ontem, um assunto que rendeu muitos comentários dentro e fora das redes sociais foi a audiência pública da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado Federal, que tratou da denúncia das inserções de rádio. A audiência teve início pela manhã e seguiu durante todo o dia ouvindo participantes. Estiveram presentes, entre outros, o ex-chefe de comunicação social do governo de Bolsonaro, Fábio Van Garden, o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos Rocha, e o desembargador Sebastião Coelho. Entre outros, também estiveram o dia todo de debates, audiências e ouvindo também os participantes. E a gente também ouviu alguns jornalistas, em especial a jornalista Bárbara, que ela é do canal Te Atualizei, e ela pediu aí socorro aos senadores. Temos um vídeo sobre esse assunto. O que eu estou pedindo aqui é acesso ao Estado Democrático de Direito e ao devido processo legal que me é garantido pela Constituição, a qual todos nós somos regidos. Eu estou pedindo aqui, baseada na notícia que saiu nos jornais, onde um juiz determinou que um processo sobre um traficante fosse anulado porque não cumpriu o devido processo legal. Eu estou falando aqui de um bandido corrupto que lesou uma nação inteira e que teve o seu processo anulado porque, teoricamente, não se cumpriu o devido processo legal. Eu estou aqui falando para vossas excelências que eu não estou tendo o devido processo legal. Há anos, e não só eu, muitos de nós. Então, o que eu estou pedindo aqui, de forma absurda, é o mesmo direito que a justiça deu para um traficante e para um corrupto condenado. Eu estou pedindo aqui o mínimo. Então, por favor, Senado, por favor, Congresso, parlamentares, socorro, socorro, por todas as pessoas que estão na rua, como foi bem dito. Elas não sabem mais para quem pedir ou o que pedir. Elas estão desesperadas porque não confiam mais nos representantes que elas elegeram. Por favor, por favor, Congresso, senadores, não decepcionem o povo de vocês, seus pares reais, porque vocês não são políticos, vocês estão políticos, vocês são o povo. Seguimos com a notícia que o senador Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente Jair Messias Bolsonaro, saiu de uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelas portas, pela porta dos fundos, para evitar ser visto por manifestantes que protestavam contra Alexandre de Moraes. Segundo informações divulgadas pelo painel Folha de São Paulo, o senador estava no gabinete de Pacheco conversando com outros senadores sobre a pauta do dia e, ao sair, ele se deparou com protestos comandados pela deputada Carla Zambelli, que pediu impeachment do presidente do TSE. Para não ser visto saindo do gabinete de Pacheco, ele decidiu sair discretamente pelos fundos. Vamos agora falar sobre o cenário econômico. O PIB do Brasil cresceu 0,4% no terceiro trimestre, segundo divulgou nessa quarta-feira o IBGE. Este é o quinto semestre de alta consecutiva da atividade econômica do país. Desculpa, quinto trimestre de alta consecutiva. Apesar do avanço, o desempenho econômico entre julho e dezembro desacelerou em relação aos dois trimestres anteriores. Em relação ao mesmo período de 2021, o PIB cresceu 3,6%. E no cenário internacional, a China entrou com um novo estágio para controle da Covid-19. Pequim tem se preparado para um ajuste na política Covid-0, que foi alvo de inúmeros protestos em várias cidades nos últimos dias. A vice-primeira-ministra da China afirmou que o país deve aprimorar as suas medidas de diagnóstico, implementando novos testes, tratamentos, quarentenas e aumentando a taxa de vacinação, especialmente entre os idosos. E o senador eleito, Flávio Dino, afirmou nessa quarta-feira que o super-ministério da Justiça e Segurança Pública deve ser mantido no próximo governo. Em entrevista à Globo, o ex-governador do Maranhão, que é cotado, inclusive, para assumir a pasta, disse que a tese majoritária dentro da equipe de transição é manter o formato atual da pasta. E o presidente Jair Messias Bolsonaro participou hoje, hoje pela manhã, de uma solenidade de promoção de oficiais generais em Brasília. Essa é a segunda agenda pública do presidente em cinco dias, e a segunda envolvendo militares. Embora a participação em eventos, Bolsonaro se mantém em silêncio. E o meio-dia em Brasília fica por aqui, Mais um Antagonista segue durante todo o dia com notícias, informações em primeira mão, debates importantes. Logo mais às 18 horas teremos o Papo Antagonista. A gente já espera você, já ative as notificações para não perder essa análise do cenário político. E no sábado, às 18 horas, tem o CD Talks com a Alcione Pereira Silva, que é fundadora e céu da Connect Food, uma empresa de tecnologia com sede em São Paulo, que ajuda empresas a gerenciarem as perdas de alimento. A gente tem um teaserzinho, um spoiler para vocês, desse programa que vai ao ar no sábado. Esse alimento que sobra dentro da cozinha, por exemplo, é diferente do alimento do buffet. Porque o alimento do buffet já foi manipulado, ele já teve contato ali com o consumidor que está servindo. Que, aliás, é uma super fonte de desperdício. A gente gosta muito do famoso quilo. Ele é muito prático, mas toda aquela comida que sobra, o quilo tem que estar cheio até o último cliente. Olha como a gente descobre as coisas, né? Eu não fazia, absolutamente, não fazia ideia. O quilo você desperdiça muito mais no quilo do que você pedir ali no alacarte. Porque você vai chegar no quilo às duas da tarde, ele tem que estar com a bandeja cheia, né? Enfim, mais ou menos. E aquele alimento, ele é descartado. Esse debate promete ser muito interessante. A gente também já ativa a notificação para não perder. Cláudio Dantas, sempre brilhante, trazendo informações exclusivas, informações importantes. O CD Talks, ele tem um formato diferenciado. Ele não foca tanto em política, mas ele abrange vários contextos, temas voltados para a sociedade, temas voltados para a área social. Então, é um programa muito legal. Eu nunca perco. Eu sempre estou de olho aí nesses debates, nesse bate-papo que ele tem com os entrevistados. Eu nunca perco. Eu nunca perco. Eu nunca perco. E aí